Tchau Esse aí, esse aí Esse mesmo aqui, nesse ritmo Não, libera ele não Tá liberado? Não Tchau galera da live O que eu faço pra live? Eles merecem? Merecem, por lógico Eles merecem, então Vocês sempre merecem Eu não me preocupo com O que você tá pensando? Abre a porta agora Tá pensando o cano na cintura Por baixo da camisa Eu não me escondo Quando eu vejo a viatura Mas eu sinto Igual agulha de acupuntura Que ele não entende É mais do que sermão Eu corri, eu quebro as correntes Eu salvo em meus irmãos E tudo isso eu não sei O motivo Eu não entendi Porque ele quer brincar comigo Se ele sente medo Isso é bem mais que trocadilo Troquei meu sono Eu botei minha família em primeiro Eu não sei o que vale isso tudo Mas eu quero ter O que eles podem ter Porque eu não posso ter Eu posso ser Tudo o que eu quiser Tudo o que eu quiser Onde que o céu toca Vou onde tiver Falo o que tiver Pra falar Eu não vou escutar Faço o que me der na telha Só eu que vou lidar Com as consequências Nunca foi bom Inter paciência Esse jogo só me cansa Eu quero um truco Tipo um tiro zap Só me faço o número Que eu busco Tipo um atabaque Vou bater no ritmo E se não aguentar Viro craque Se essa merda aqui não virar Meu mano sabe Eu já passei Por todos os lugares Onde ninguém acha Que o ego cabe A humildade é resultado Do quanto Eles te pisaram No que você opina De boca aberta Por nada Você só mantém sua opinião Trancada Dentro da sua caixola Dentro da sua casa Eu atirei 25 gramas Da sacada Quem quiser fazer festa Agora que se faça Eu já cansei Dessas merdas Dessa droga De toda essa farsa Da conversa Do seu parça De ser meu amigo Mas na primeira oportunidade Que der Ele vai ferrar comigo Quer jogar meu nome na lama Por alguma piranha Por status na rede Por moral ou por fama Não me importa o que você dirija O quanto você ganha Toda vez que chega em casa Minha coroa ainda sangra Quando sente falta de mim Perguntando por que Que eu não podia estar ali Eu também queria ser Mais um playboy animado Que chega em casa E já tem tudo te aguardando Mas eu dormi sonhando E acordei vidrado Acorde apavorado Com a chance de acordar Sem algum dos meus manos Então você percebeu Por que eu não durmo há anos É porque nós não vencemos jamais Tamo batalhando Porra Favela só empate Se eu não saio de casa Se eu não voltar com a prata Eu vivo na casa Não vou marcar na praça Mas tô sempre com de raça HF sabe bem Quando ele não disfarça aqui Se dependerem deles Nós tava na tranca aqui Se dependerem desses Eu vendia branca aqui Se dependesse dessas partes Que me olha aqui Eu não seria nada mais Que um MC Eu progredi dos piores becos Você não entende Porque o alvo dele sempre é preto Não compreende Mesmo se um filho júnior bosta Porque sou pirilão Sobre o que você pensa Sempre foi uma bosta Eu não quero saber Quanto você sofreu Eu não quero saber Se foi mais ou menos que eu É que você não compreendeu Que todo sofrimento é válido E quando eu falo isso Gritando fica pálido Então pode botar uma esquadra Eu não medir Porque se eu correr Vão me atirar na quadra E amanhã a minha mãe Não pode falar nada Porque se ela fala até errada Se tiver certo ela até errada Baiano do Freestyle Baiani do Freestyle Save S Save S Jelic Beat Replace Eu vou reemplazar essa dica O que? Eu vou falar legal Eu não me preocupo com Você está pensando Abra a porta agora Está pensando O cano na cintura Por baixo da camisa Eu não me escondo Quando eu vejo a viadura Mas eu sinto Igual a agulha de acupuntura Que ele não entende É mais do que seu irmão Eu corri Eu quebro as correntes Eu salvo meus irmãos E tudo isso Eu não sei o motivo Eu não entendi Porque ele quer brincar comigo Se ele sente medo Isso é bem mais que trocar tiro Troquei meu sono Eu botei minha família em primeiro Eu não sei o que vale isso tudo Mas eu quero ter O que eles podem ter Porque eu não posso ter Eu posso ser Tudo o que eu quiser Tudo o que eu quiser Onde que o céu toca Vou onde tiver Falo o que tiver Pra falar Eu não vou escutar Faço o que me der na telha Só eu que vou lidar Com as consequências Nunca foi bom Em ter paciência Esse jogo só me cansa Eu quero um truco Tipo tiro zap Só me passo o número Que eu busco Tipo o atabaque Vou bater no ritmo E se não aguentar Viro craque Se essa merda aqui não virar Meu mano sabe Eu já passei Por todos os lugares Onde ninguém acha Que o ego cabe A humildade é resultado Do quanto eles te pisaram No que cê opina De boca aberta Por nada Cê só mantém su Opinião Trancada Dentro da sua cachorra Dentro da sua casa Eu atirei 25 gramas Da sacada Quem quiser fazer festa Agora que se faça Eu já cansei Dessas merdas Dessa droga De toda essa farsa Da conversa Do seu parça De ser meu amigo Mas na primeira oportunidade Que der Ele vai ferrar comigo Quer jogar meu nome na lama Por alguma piranha Por status na rede Por moral ou por fama Não me importa o que cê dirija Ou quanto você ganha Toda vez que chego em casa Minha coroa ainda sangra Quando sente falta de mim Perguntando por que Que eu não podia tá ali Eu também queria ser Mais um playboy mimado Que chega em casa E já tem tudo Te aguardando Mas eu dormi sonhando E acordei vidrado Acordei apavorado Com a chance de acordar Sem algum dos meus manos Então cê percebeu Por que eu não durmo há anos É porque nós não vencemos jamais Tamo batalhando Porra Favela só em paz Eu não saio de casa Se eu não voltar com a prata Eu vivo na casa Não vou marcar na praça Mas tô sempre com geraça HF sabe bem Quando ele não disfarça aqui Se dependerem deles Nós tava na tranca aqui Se dependerem desses Eu vendi a branca aqui Se dependesse dessas partes Que me olha aqui Eu não seria nada mais Que um MC Eu progredi Dos piores becos Você não entende Porque o alvo dele Sempre é preto Não compreende Mesmo se o Vini Jr. posta Porque sou pirião Sobre o que você pensa Sempre foi uma bosta Eu não quero saber Quando você sofreu Eu não quero saber Se foi mais ou menos que eu É que cê não compreendeu Que todo sofrimento é válido E quando eu falo isso Gritando fica pálido Então pode botar uma esquadra Eu não menti Porque se eu correr Vão me atirar na quadra E amanhã a minha mãe Não pode falar nada Porque se ela falar terrada Se tiver certo Eu aterrada Foda-se Hoje eu não tô pelas rimas Entendeu? Tá ligado? Tá não Que se foda aí, rapaziada Desculpa, mano Não tô passando mal Desculpa Não rimei tão bem assim Mas Favela venceu, mano Favela A favela venceu Tavela venceu Mais um dia Hoje a gente não teve, tá ligado? Não sei se tá ali tão bolado Mas a gente fez assim Mais maneira E não sei se tá ali tão bon E aí E aí E aí E aí